Olá pessoal e hoje eu vou dar uma dica super saudável. Manteiga Gui. Vocês só vão precisar de manteiga sem sal. Vamos lá? Em uma panela comece colocando os tabletes de manteiga. No caso eu irei fazer com duas, mas vocês podem fazer com uma ou com mais. Essa é uma versão mais saudável e sem lactose da manteiga, batizada como manteiga Gui. É possível consumir um alimento livre do soro do leite e de outras impurezas presentes no produto que você encontra no mercado. Agora é só esperar derreter desse jeito. Você vai perceber que vai subir uma espuminha, olha. Essa espuma é o que iremos retirar da nossa manteiga. Esse é o processo de clarificação da manteiga e isso elimina os traços de lactose do alimento. Sim, isso pode ser uma opção para pessoas que sofrem com intolerância à substância, a lactose. Porém, tudo vai depender do nível de intolerância. Mas essa eliminação pode não ser completa. Por isso, pessoas alérgicas à proteína do leite ou intolerantes só devem apostar na Gui com orientação médica. Então, com a ajuda de uma escumadeira, eu não tinha, então eu fiz com a colher mesmo, vocês vão retirando toda a impureza da manteiga e traços de lactose. Deixei esse quadro aqui com alguns benefícios da Gui para vocês. Vocês podem observar que ela equilibra a acidez do estômago, ajuda a distribuir e conduzir nutrientes, estimula o metabolismo, os alimentos são mais bem digeridos e absorvidos, entre outros. Então, depois que você tirar assim toda a espuminha, a nossa Gui clarificada está pronta. Agora é só passar numa peneirinha. A ideia é que você passe numa fraldinha, né? Se você tiver intolerância à lactose, para você realmente tirar todo o resíduo. Como eu não tenho ninguém que tenha intolerância aqui em casa, então só vou passar na peneira mesmo. É possível que só na peneira ainda passe alguns resíduos. É possível. Então, o ideal mesmo é usar um paninho. E está pronta a minha Gui. Vai colocar em potes de vidro, levar à geladeira ou deixar fora da geladeira mesmo. Como usamos a manteiga sem sal, eu irei colocar um pouco de sal. Eu uso esse sal rosa do Himalaia. Então, eu vou colocar um pouquinho e vou mexer. Ela ainda está mole assim porque está quente, mas ela irá endurecer e ficar como manteiga mesmo, tá? Então, fora da geladeira, ela dura mais ou menos 3 meses e dentro da geladeira, mais ou menos 1 ano. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, dá um legal aqui. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tchau! Tchau!